DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Olha o combate das meninas, quero ver se tu aguentando a rocha Com as amigas dançando na fase lenta Oi bate bate, senta senta que andei em câmera lenta A morena representa, a lourinha representa Oi bate bate, senta senta que andei em câmera lenta A morena representa, a lourinha representa Alô, morena, representa O Paulinho que tá mandando, eu quero ver se tu aguenta O BN que tá mandando, eu quero ver se tu aguenta O BN que tá mandando, eu quero ver se tu aguenta Olha o combate das menina, quero ver se tu aguenta Nua rocha com as amiga dançando na fase lenta Oi, bate, bate, senta, senta, que andei em câmera lenta Oi, bate, bate, senta, senta, que andei em câmera lenta A morena representa, a lourinha representa A Lourinha representa, a Morena representa Toi bate bate, senta, senta, quicando em câmera lenta Toi bate bate, senta, senta, quicando em câmera lenta A Morena representa, a Lourinha representa A Lourinha representa, a Morena representa O Paulinho que tá mandando, eu quero ver se tu aguenta O BN que tá mandando, eu quero ver se tu aguenta Toi bate bate, senta, senta, quicando em câmera lenta Toi bate bate, senta, senta, quicando em câmera lenta E bate, bate, senta, senta aqui que eu nem câmera lenta E bate, bate, senta, senta aqui que eu nem câmera lenta